E aí galera, tudo na boa aqui? Fala que é o Igor. Hoje eu tô aqui pra fazer um tie-dye da Inove Brinquedos. Vamos começar? Galera, eu já coloquei água num pozinho da tinta pra ficar mais simples pra gente. Pra você que não sabe, a tinta ela já não vem assim misturada, ela vem um pozinho e você tem que colocar água. Eu já coloquei a água, a camiseta, uvas e elásticos pro final. Então, vamos erguer tudo isso, já vamos molhar a camiseta, bora lá. Galera, já coloquei o plástico aqui na mesa pra proteger a nossa mesa. Esse plástico já vem na caixinha pra ajudar as mamães e papais que não querem ficar limpando a mesa com tinta, né gente? É difícil de tirar. Então você coloca a luva, a gente já enche com tinta. E agora eu vou pegar um pote de água pra gente molhar a nossa camiseta. Já volto. E um pote com não muita água, porque a camiseta só tem que ficar úmida, não é pra ficar encharcada. Então vamos lá. Assim. 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 Vocês podem molhar bem, pessoal, que depois é só você tirar o excesso de água. Essa parte é simples. Galera, então a camiseta já tá úmida e agora é hora de dobrar. Eu já marquei que eu quero que a linha espiral saia daqui. Não vou fazer no meio, quero bem diferente. Então bora lá. Assim. E agora a gente vai usar o elástico. Bora lá, gente. Eu vou colocar aqui. Você vai se pegar a camiseta. Tá bom? Agora isso aqui. A gente prende bem. E aqui vai sobrar um elástico, galera. Que vai servir pra gente prender a camiseta depois. Só depois que a gente tiver pintado ela inteira. Poxa. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá certo. Então vamos começar. Então a gente vai colocar o nosso plástico aqui. Agora, produção, dá o plástico. Galera, então a gente já dobrou um pouquinho melhor aqui a camiseta. Colocamos o nosso plástico. Coloquei luvas. E vamos começar a atingir essa camiseta. Porque eu sei que vai ficar lindo. Então vamos colocar aqui no meio do plástico. Tô em dúvida se eu começo com o vermelho, com o azul ou com o amarelo, galera. Meu Deus. Vou começar com o azul. Então o vermelho fica de lado e o amarelo fica de lado. Então vamos decidir onde é que vai ficar o azul. Acho que é aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Certo. Aí eu vou deixar dois pra amarelo e dois pra vermelho. Certo. Vou apelar aqui. Já coloquei o conta-gotas. Vamos começar. Então é aqui, 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 certo? Vamos lá. Gente, já dá pra ver que fica muito bonito esse azul. Olha essas ali. Deixa eu fazer assim. Fica mais bonito. Legal que ele vai em gotas, pessoal. Então dá pra você decidir um pouquinho melhor onde é que vai ficar a camiseta. E essa taidai vai ficar muito linda, gente. Ela vai ficar mais escurinha. Vai ficar incrível. Olha. Muito divertido fazer isso, gente. Eu indico super pra vocês. O taidai dá em nove minutos. O legal é que eles já dão o kit pra vocês. Todos os instrumentos que você vai precisar. Vem tinta, vem elástico, vem louva, vem negocinho pra proteger a mesa. Vem de tudo. Vem até com manual de instruções pra vocês saberem direitinho como é que é pra fazer. Então vamos continuar aqui. Eu vou pintar todo o azul agora, pessoal, e já volto com vocês. O azul aqui ficou muito bonito. E vamos com o amarelo. Eu gosto de pintar com vocês. Melhor essa tinta que ela tem muita gotas. Ó, é só você ir colocando um pouquinho, um pouquinho assim, que a tinta já espalha bem. Deixa eu tirar aqui a etiqueta pra pegar embaixo da etiqueta. E eu vou colocar o amarelo aqui também. E aqui esses dois vão ser vermelhos. Vamos lá. O legal é que existe a mistura de cores, né, pessoal? Se você faz o contato de amarelo e azul, vai ficar um pouquinho verde do lado. Isso fica muito legal, gente. Deixa eu colocar um pouquinho mais de amarelo aqui. Ó. Então agora vamos pro vermelho. Aí. Vamos lá. E você também pode escolher as cores, tá, pessoal? Se você quiser fazer só com o amarelo e com o azul. Se você quiser fazer só com o vermelho e com o amarelo, o vermelho e o azul. Você tem até como misturar as cores, olha que legal. Você escolhe do jeitinho que você quer. Do seu jeito. Vai ficar bem a sua cara. Tá lindo, pessoal? Tá lindo. Então vamos partir aqui. Vou colocar aqui mais de cor. Gente, olha aqui. Aqui eu acabei de achar um espacinho branco aqui no amarelo. Então, vamos virar. Deixa eu pegar um azul que é mais escuro. Foi. Viemos. E agora eu vou limpar aqui o meu plástico pra não deixar minha camiseta. E aqui vamos continuar, vou pintar essa parte e já volto com vocês. Galera, então a gente já colocou as tintas e ficou lindo por causa das misturas que tem aqui. E lembra que eu falei que você tem que deixar sobrar dois elásticos e um elástico, depende de você? É pra o que a gente vai fazer agora. Então aqui você vai juntar todas as pontas do seu plástico. Vai fazer uma friteca assim. Você vai pegar um dos elásticos e vai fechar. Galera, a nossa camiseta tá semi-pronta. Agora é só deixar secando por 24 horas que o nosso kit tie-dye de novo brinquedo está pronto. Então, ó, já volto. Pessoal, a camiseta já secou por 24 horas. Vamos abrir agora? Vamos lá, pessoal. Colocar o nosso plástico aqui. Como ficou essa camiseta? Como ficou? Como ficou? Uou, gente! A camiseta ficou linda, olha. Ficou chique, né? Eu gostei, pessoal. Então eu vou deixar secando por mais um tempo aqui no varal. E já volto com o resultado totalmente pronto. Pessoal, a camiseta ficou pronta. E ficou incrível. O resultado da camiseta tie-dye de novo brinquedos foi esse. Olha que legal. Eu gostei muito. E se você gostou também, vai correndo pro site da Inove Brinquedos e já garanta a sua. Vem e aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like e... Tchau!